Deixa eu falar agora aqui que o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Montebello, no sul de Minas, foi exonerado após uma denúncia de estupro. Cláudio Donizete Pereira, de 49 anos, foi flagrado sobre uma funcionária da mercearia dele. A mulher gritou e pediu para que ele saísse de cima dela. Olha isso, hein? A vítima tem 19 anos e afirma que foi estuprada por Cláudio. Aumenta o som aí, vai! Que isso, gente? A polícia foi chamada e o caso vai ser investigado. A exoneração dele foi confirmada pela prefeitura. Vamos ver isso aí, balança! No vídeo gravado por testemunhas, o suspeito aparece sobre a vítima. Ela grita e pede para que ele saia. A mulher é segurada pelo homem e não consegue se mexer. Não, a menina está trancada lá. A criança falou que... Logo depois, a gravação é interrompida. Isso aconteceu em Montebello, no sul de Minas. De acordo com a polícia militar, o homem é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente da cidade, Cláudio Donizete Pereira, de 49 anos. O suspeito também já foi vereador em Montebello. A mulher é uma funcionária dele. As imagens foram registradas dentro da mercearia que pertence ao suspeito. O caso é investigado como estupro. A PM foi chamada e, ao chegar no local da ocorrência, encontrou a porta fechada. O dono, então, foi chamado e abriu a porta. Nesse momento, o pai da vítima entrou e atacou o suspeito com vários socos. Em seguida, todos foram levados para o hospital da cidade. Durante o atendimento, a vítima de 19 anos estava assustada e chorava muito. Ela foi encaminhada a um hospital de Guaxupé, onde foi atendida por especialistas. O suspeito também recebeu atendimento médico por causa da agressão que sofreu. A jovem contou que foi abusada sexualmente por Cláudio. De acordo com o boletim de ocorrência, ela e o suspeito tinham consumido bebida alcoólica. O homem disse à polícia que os dois estavam na mercearia e que deixou a funcionária sozinha alguns instantes para ir ao banheiro. Quando ele voltou, teria encontrado a mulher caída e tentou socorrê-la. Ele negou que tenha abusado dela. O caso ganhou repercussão na cidade e Cláudio foi exonerado do cargo de secretário. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município no dia 15 de março. Em nota, a prefeitura informou que repudia a violência contra a mulher, especialmente quando se trata de um funcionário envolvido. Informou ainda que presta solidariedade à vítima e à família dela. Cláudio foi encaminhado ao presídio de Guaranésia.